Música A atuação de profissionais de apoio a alunos com deficiência dentro das escolas foi debatida em um seminário promovido pela Comissão da Alerje da Pessoa com Deficiência. A falta de regulamentação desses profissionais foi cobrada por quem atua na área. Valéria de Oliveira é professora e coordenadora do programa Rompendo Barreiras. Ela explicou que, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, existem diferenças nas atuações de profissionais de apoio dentro das escolas, mas que elas nem sempre são cumpridas. Os professores, por exemplo, são responsáveis por fazerem adaptações curriculares e pedagógicas e mediação de conhecimento, mas não são responsáveis por dar suporte de higiene e de alimentação. Nós temos alguns estudantes que demandam outro tipo de apoio que não o pedagógico. E é aí que entra esse profissional de apoio que ainda não tem a sua profissão regulamentada, que está previsto na LBI, mas não há uma regulamentação dessa profissão. Então, há estudantes que necessitam de auxílio no momento da sua higiene, da sua alimentação, na sua condução dentro do espaço escolar, a troca de sala, a circulação dele mesmo dentro da instituição. Porque algum desses estudantes, a gente não deve deixá-los soltos somente com os outros alunos. Tem que ter o cuidado com ele e o cuidado com os outros também. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, quase 9 mil alunos do Rio têm algum tipo de deficiência. E ter um ambiente escolar acessível que promove a inclusão é o desejo de alunos e pais de alunos com deficiência. No seminário, o superintendente de projetos para a educação especial, Gustavo Lopes, informou que até o fim do ano, mais de mil professores e profissionais de apoio passarão por processos de capacitação e que as escolas terão uma melhor infraestrutura no quesito acessibilidade. A capacitação vai ser o primeiro passo. Pretendemos atender, em média, de mil a mil e duzentos profissionais. Não serão somente os professores. Toda a rede que presta algum tipo de apoio aos alunos com deficiência terão a possibilidade de serem capacitados. As ações, essa será a ação a curto prazo. Médio prazo, estamos muito preocupados com a questão da infraestrutura, em especial a acessibilidade. Temos que dar essa possibilidade e o respeito ao aluno com deficiência. Não que não seja feito, nós vamos intensificar esse trabalho. Já vem sendo feito um trabalho, o governo não começou agora, mas nós vamos intensificar essa busca junto com a superintendência de obras da Secretaria de Estado de Educação. Para oferecer todo o apoio educacional aos estudantes, os profissionais precisam de instituições que ofereçam capacitação e especialização. Para isso, o superintendente de Políticas para Pessoas com Deficiência do Rio, Caio Silva de Souza, informou que vai realizar uma parceria com a UERJ para oferecer cursos aos mediadores. Surgiu a ideia, junto com a professora Valéria, de a gente fazer um curso em parceria da Subsecretaria de Cuidados Especiais, especificamente da Superintendência da Pessoa com Deficiência, com a UERJ, para que a gente possa qualificar o profissional, montar um curso com o gabarito de uma universidade estadual, como é a UERJ, com a certificação correta, com profissionais adequados, e que a gente possa, aí sim, capacitar os profissionais para que esses profissionais possam dar o melhor atendimento nas salas de aula, nas escolas, nas instituições de ensino para as pessoas com deficiência. É um desejo antigo nosso. Nós agora assumimos, eu assumi a superintendência no dia 4 de janeiro, então tenho quatro meses de casa, mas a ideia é que a gente consiga implementar esse curso esse ano ainda para a gente começar a capacitação desses profissionais. A regulamentação da atuação destes profissionais foi cobrada durante o seminário. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Cabelereiro, disse que vai atuar na UERJ para que isso aconteça em breve no Estado. A gente percebe que muitas das vezes a pessoa contrata, ou seja, o órgão público contrata, e não tem uma especificação, uma qualificação dessas pessoas que são colocadas para atender hoje uma pessoa com deficiência. Então a gente tem que qualificar, a gente tem que fazer concurso público para que a gente possa levar qualidade, ou seja, contratar uma pessoa ou colocar uma pessoa para fazer um concurso público, mas desde que ela seja qualificada e formada para atender aquela determinada deficiência. A gente está esperando a regulamentação do projeto de lei para regularizar a profissão do cuidador, para que a gente possa estar ampliando isso nos Estados. E a gente vai fazer isso na Assembleia Legislativa.